Último encontro de Jorge e Carolina antes de seu casamento Ah, meu querido, em questão de amor, dois meses de pressa se passam Os dias são momentos agradáveis e as horas, flores que os amantes desfolham sorrindo Nosso amor irá se consumar Ai querida, nosso casamento se aproxima Tantos sonhos e projetos que nada roube nossa felicidade Agora é chegada a hora da partida, para logo enlaçarmos o nosso compromisso Nossas mãos entrelaçadas, nossos olhares sorteiros Palavras agora não se fazem necessárias, até amanhã Agora, no penumbro desta noite, olho pela última vez a janela do quarto Onde será a palco de nossa lua de mel Mal sabe, minha amada, que minha suposta morte irá assombrar nosso amor Pois essa é a nossa única salvação Amor Amor Tchau.